Bata o pé Não importa a religião, eu carrego no peito comigo minha proteção Não importa sua devoção, se é preto, se é branco, se é amarelo Passa a valer sua cor, sua raça brasileira, oba! Saiba dar valor a tudo que você plantou Quem planta o bem, colhe o bem, quem planta o mal, colhe o mal De Bahia ao Rio, de Janeiro até São Paulo O nosso axé é forte, mas respeite quando o tambor ecoar Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Sou forte, sou cantor, etiqueto de Angola, de Jejonagô Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Bato forte no tambor, o som que é tradição de um povo sofredor Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Sou forte, sou cantor, etiqueto de Angola, de Jejonagô Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Bato forte no tambor, o som que é tradição de um povo sofrendo Bato o pé, vá atrás do que quero, te busco e com garra você vai chegar Alcançar, tenha fé que seu dia já tá pra chegar Deus não te esquece de nós, não importa a religião Eu carrego no peito comigo minha proteção Não importa sua devoção, se é preto, se é branco, se é amarelo Faça valer sua cor, sua raça brasileira Saiba dar valor a tudo que você plantou Quem planta o bem, colhe o bem, quem planta o mal, colhe o mal De Bahia ao Rio, de Janeiro pra São Paulo O nosso axé é forte, mas respeito, quando o tambor ecoar Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Sou forte, sou cantor, etiqueto de Angola, de Jejonagô Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Bato forte no tambor, o som que é tradição de um povo sofredor Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Sou forte, sou cantor, etiqueto de Angola, de Jejonagô Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Bato forte no tambor, o som que é tradição de um povo sofredor Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Sou forte, sou cantor, etiqueto de Angola, de Jejonagô Eu sou guerreiro, sou da raça brasileira, sou Bato forte no tambor, o som que é tradição de um povo sofredor Bato forte no tambor, o som que é tradição de um povo sofredor Bato forte no tambor, o som que é tradição de um povo sofredor Pra que ficar assim Se virar pro outro lado nem boa noite um beijo deu em mim Se cobriu com lençol vem baixinho Ouvi você rir de mim Me deixou de castigo outra vez Tô ficando maluco de tanto desejo Deixa eu ao menos te abraçar De conchinha você gosta Devagarzinho colocar A minha mão no seu cabelo Deixa eu sentir o seu cheiro Não dá pra ficar te olhando Você toda desse jeito E não poder te tocar Já conheço esse seu jogo duro no escuro Faz virraça, não quer graça Mas me ama cada dia mais Toda noite quer brigar comigo Só porque eu chego tarde Põe aquela camisola pra me castigar Já conheço esse seu jogo duro no escuro Faz virraça, não quer graça Mas me ama cada dia mais Toda noite quer brigar comigo Só porque eu chego tarde Põe aquela camisola pra me castigar Pra que ficar assim Se virar pro outro lado nem boa noite um beijo deu em mim Se cobriu com lençol bem baixinho Ouvi você rir de mim Me deixou de castigo outra vez Tô ficando maluco de tanto desejo E deixa eu ao menos te abraçar De conchinha você gosta Devagarzinho colocar A minha mão no seu cabelo Deixa eu sentir o seu cheiro Não dá pra ficar te olhando Você toda desse jeito E não poder te tocar Já conheço esse seu jogo duro no escuro Faz virraça, não quer graça Mas me ama cada dia mais Toda noite quer brigar comigo Só porque eu chego tarde Põe aquela camisola pra me castigar Já conheço esse seu jogo duro no escuro Já conheço esse seu jogo duro no escuro Faz virraça, não quer graça Mas me ama cada dia mais Toda noite quer brigar comigo Só porque eu chego tarde Põe aquela camisola pra me castigar Já conheço esse seu jogo duro no escuro Já conheço esse seu jogo duro no escuro Já conheço esse seu jogo duro no escuro Faz virraça, não quer graça, não quer graça Mas me ama cada dia mais Toda noite quer brigar comigo Só porque eu chego tarde Põe aquela camisola pra me castigar Aí garçom, traz uma gelada Que hoje eu vou comemorar à toa Na boa, na boa, na boa Eu quero é paz, curtir a vida Mais e mais que o tempo passa Pegou a cabeça e deixou a vida me levar Aí garçom, traz uma gelada Que hoje eu vou comemorar à toa Na boa, na boa, na boa Eu quero é paz, curtir a vida Mais e mais que o tempo passa Pegou a cabeça e deixou a vida me levar Não tô nem aí, põe um som que eu vou dançar Se alguém rir de mim eu quero que se exploda Sem estresse, sem se exaltar Não tem hora pra parar, não tem hora pra acabar Pede pro DJ tocar o som do momento Que é esse, o clima pode levantar E deixa o som te levar Solta o som, deixa rolar Pra gente fazer festa No carro, na balada Na balada Na balada Na rua, em casa Na praia Na piscina Faz uma selfie Registrar Registrar O garçom, traz uma gelada Em estresse Em estresse Sem se exaltar Não tem hora pra parar, não tem hora pra acabar Pede pro DJ tocar o som do momento Que é esse, o clima pode levantar Deixa o som te levar Solta o som, deixa rolar Pra gente fazer festa No carro, na balada Na rua, em casa É tão bom Curtir a vida em qualquer lugar Na praia Na piscina Faz uma selfie Registrar Solta o som, deixa rolar Pra gente fazer festa No carro, na balada Na balada Na rua, em casa É tão bom Curtir a vida em qualquer lugar Na praia Na piscina Faz uma selfie Registrar Será que estou perdendo tempo com você? Ou será que isso é só uma aventura? Um passatempo, uma loucura de momento Uma decepção Me diz o que fazer Eu preciso dar um jeito nessa angústia Que corrói meus pensamentos Fala a verdade Você já parou pra pensar Que eu posso ser seu príncipe encantado Ser seu anjo, seu amante Namorado Te fazer feliz Te respeitar Te mostrar o mundo que te faça amar Alguém que se preocupe com você E que te faça bem Não sou perfeito Mas os meus erros posso consertar Tantas qualidades sem defeitos Impossível encontrar Seus olhos dizer sim Sua boca diz que não Sua boca diz que não Mas eu preciso ouvir Aquela tal palavra engasgada Que vai me fazer feliz Não sou perfeito Mas os meus erros posso consertar Tantas qualidades sem defeitos Impossível encontrar Seus olhos dizer sim Sua boca diz que não Mas eu preciso ouvir Aquela tal palavra engasgada Que vai me fazer feliz Será que estou perdendo tempo com você? Ou será que isso é só uma aventura Um passatempo Uma loucura de momento Uma decepção Me diz o que fazer Eu preciso dar um jeito Nessa angústia Que corrói meus pensamentos Para a verdade Você já parou pra pensar Que eu posso ser seu príncipe encantado Ser seu anjo Seu amante Namorado Te fazer feliz Te respeitar Te mostrar o mundo que te faça amar Alguém que se preocupe com você Alguém que se preocupe com você E que te faça bem Não sou perfeito Mas os meus erros posso consertar Tantas qualidades sem defeitos Impossível Impossível encontrar Seus olhos dizem sim Sua boca diz que não Mas eu preciso ouvir Aquela tal palavra engasgada Que vai me fazer feliz Não sou perfeito Não sou perfeito Mas os meus erros Mas os meus erros Posso consertar Tantas qualidades sem defeitos Impossível Seus olhos dizem sim Seus olhos dizem sim Tem sua boca diz que não Mas eu preciso ouvir Aquela tal palavra engasgada Que vai me fazer feliz Feliz É loucura quando eu me encontro com você É fogo demais pra pagar Muito tempo com você Pra mim é pouco E pra matar o meu desejo É você e meu querer Te querer Pra fazer sem limites É tão bom Quando a gente fecha os olhos Sente o mundo inteiro parar O teu corpo e o meu corpo Em atrito acende um calor Deixa queimar Não vale apagar Esse nosso prazer De ficar e não se apaixonar Beijo na boca A vontade louca A gente se entrega E não quer mais parar A gente combina De não se apegar Quando a saudade apertar A gente se encontra Em qualquer lugar Beijo na boca A vontade louca A gente se entrega E não quer mais parar A gente combina De não se apegar Quando a saudade apertar A gente se encontra Em qualquer lugar É loucura Quando eu me encontro Com você É fogo demais Pra pagar Muito tempo com você Pra mim é pouco Pra matar o meu desejo É você e meu querer De querer Pra fazer Sem limites É tão bom Quando a gente fecha os olhos Sente o mundo inteiro parar Oh O teu corpo e o meu corpo Em atrito acende um calor Oh Deixa queimar Não vale apagar Esse nosso prazer De ficar e não se apaixonar Beijo na boca A vontade louca A gente se entrega E não quer mais parar A gente combina De não se apegar Quando a saudade apertar A gente se encontra Em qualquer lugar Beijo na boca A vontade louca A gente se entrega E não quer mais parar A gente combina De não se apegar Quando a saudade apertar A gente se encontra Em qualquer lugar Beijo na boca A vontade louca, a gente se entrega e não quer mais parar A gente convida de não se apegar Quando a saudade apertar a gente se encontra em qualquer lugar Beijo na boca, a gente se entrega e não quer mais parar A gente convida de não se apegar Quando a saudade apertar a gente se encontra em qualquer lugar E vai ser daquele jeito Chora paixão Legenda Adriana Zanotto